Aproveitas tudo também. Vai, canta. Então isto no YouTube vai dar uns milhões. Foi numa espera de toiros Perdi-me na multidão Veio um toiro transmalhado Pregou comigo no chão Pus-me de pé de repente Sem nunca perder a calma Fiz uma pega de caras Peguei o toiro com alma E o ribotejo pôs-te de pé Grita bem alto Quem é quem é E é um fodista que canta o fado E com coragem em frente ao gado Foda-se, deixe-me lá para lá, figarro Não quero você, mas o cigarro é meu Mas está com uma bobeia Porra pá, está com uma bobeia O rico está com uma bobeira e está Não está a ver, pô Então, rico, não acabaste de cantar, pô Esta brincadeira vai A ver se a gente ganha dinheiro com isto, pô Não vai lá nada Tenho caos O rico está com uma bobeira e estou aqui da outra Mas só é o negócio Busfendo Busc stehen Buscendo Busc Sob Buscendo Buscendo Pintura